Que lugar tão lúgubre! Oh, Felipe! Felipe, calma! Calma-te! Papai! Não podíamos ficar quietos, não é? Tínhamos que convidá-lo para ficar, não é? Para tomar chá, sentar na cadeira do patrão e brincar com o cachorro! Eu só quis ser hospitaleiro! Olá! Tem alguém aí? Olá! Baba! Baba! E tem de novo? Mamã! Tem um homem que tem uma mulher! Ah, Chie! Eu não me disse que você não ia se lembrar de novo, não é? Mãe, mamãe, eu já vi! Não precisa mais falar de novo, não é? Vamos lá! Oh, menina! Eu já vi no chão, tem uma menina! Você não está fazendo isso, não é? Bezalabernos, desigualdade, desigualdade, rádio-lustrado! Papai! Você viu? Oh, essa é a garota. Eu vejo que é a garota. Você não entendeu? Essa é a garota, a garota que nós estamos esperando. Ela se livrou de nós. Espera, espera. Papá. Papá. Se pode? Não há ninguém? Espera, estou procurando meu pai. Estrela, estou segura que há alguém. Há alguém aqui? Ben! Papá! Como você encontrou? Deine mãos são como de arroz. Nós temos que irá. Ben, eu quero que você este lugar deixe. Quem tem isso? Não há tempo para declarar. Você tem que ir. Eu não vou deixar. Lá você ir. Lá você ir. Estrela! 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 E eu vou estar aqui! Estrela para a traição. Mão. Ele pode morar. Vem só, eu e o que quer. Não há nada que você pode fazer. Ele é minha caga. Deve haver algo que eu posso. Vem! Deixar-me um otário. Você? Você quer... ... tomar seu lugar? Não, não! Não faça isso! Se eu disser sim, você deixará ele partir? Sim. Mas... ... contra sua promessa, não será jamais uma prisioneira. Deixar-me-me ver. Oh! Oh, que lindo! Deixar-me-me ver! Estou em paz, România. Ei, não... Tchau, tchau.